Estamos em um dos espaços mais importantes para a preservação da nossa biodiversidade. Uma unidade de conservação estadual tão grande que chega a ter o tamanho de 1.340 campos de futebol. E já que tudo aqui foi construído para preservar, a gente vai conhecer um pouco mais sobre as espécies de animais que vivem aqui no parque. Esse é o Cris Omar Lobato, diretor de gestão da biodiversidade do IdeflorBio, que é responsável pelo gerenciamento do parque. A melhor pessoa para conversar quando o assunto são os animais daqui. Ele é a unidade de conservação que, como parque, ele é voltado para pesquisa científica, para estudos, para educação ambiental, para recriação do pessoal do entorno e para ecoturismo. Ele foi criado, originalmente, com a flora nativa, do que estava e outras partes que estão alteradas a gente está recuperando. E essa é a cooperação entre a fauna. Por aqui é possível encontrar mamíferos como macacos, anfíbios, répteis, 90 espécies de peixes catalogadas entre os lagos Água Preta e Bolônia e mais de 200 espécies de aves. A mais nova moradora é a Ararajuba, espécie que já estava extinta na região há 60 anos. Depois de muita pesquisa, o primeiro grupo delas foi reinserido no parque no início do ano. Esse é um projeto, na verdade, que se estende por mais de 10 anos. Essas aves foram reproduzidas em cativeiro, em São Paulo, na Fundação Limington. E aí elas vieram para cá em agosto do ano passado. Desde agosto até hoje, elas ficaram nesses dois viveiros, recuperando ainda mais a capacidade de voo, aprendendo, tomando chuva, aprendendo a reconhecer os predadores. E, principalmente, o que era mais importante, recebendo a comida nativa, a comida aqui da região. Já soltamos o primeiro lote, que ela está voando por aqui e por trás. Não aqui na entrada, mas aí atrás, porque as ladradas são selvagens. E vão soltar mais dois lotes até o final do ano. Foi para evitar que situações como essas acontecessem, onde uma espécie é extinta da região por conta da caça ilegal, que o Batalhão de Polícia Ambiental em Belém foi criado. Até hoje, a sede fica dentro da área do parque. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ele é um batalhão especializado, né? Ele faz parte da Polícia Militar do Estado do Pará. E, assim, o papel principal é inibir e coibir crimes ambientais, né? A maioria das ocorrências que o bebê atende é para fazer resgate de animais silvestres, né? Então, e, assim, a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, legaliza a entrega voluntária. Então, tem muitas pessoas que pegam esses animais, começam a criar os animais, e depois, simplesmente, eles não querem mais o animal e fazem a entrega voluntária desses bichos. É o caso do Boris. Essa jiboia de nove anos já conviveu tanto com humanos que morreria se voltasse para a floresta. Hoje, ele ajuda o batalhão nas ações de educação ambiental. Bom, a gente pede para as pessoas, né? O parque, ele vai inaugurar agora. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de frequentadores do parque, né? E para utilizá-lo da melhor forma possível, né? Para ser os nossos olhos dentro do parque. Qualquer um pode denunciar crimes ambientais. É só discar 190. Porque se todas as espécies cumprem um papel dentro do parque, aos seres humanos, cabe cuidar e preservar.